Sabe quando você se sente cansada, com aparência de cansada mesmo? Que tal dar um up no rosto? Aqui na Revital tem um pacote, que olha, esse é pra rejuvenescer, pra dar mais viço, né Raquel? Isso. São quatro procedimentos. São quatro procedimentos facials, que a gente chama de lifting facial. Então assim, não é que a pessoa quer fazer um tratamento, Rosana. A pessoa não quer fazer um tratamento. Ela já tem uma pele bacana, mas ela fala assim, nossa, eu tô sentindo que meu rosto tá cansado, minha pele tá mais assim, áspera ou oleosa, né? Assim, tipo, ah, eu não sei, alguma coisa eu preciso mudar, né? Então o que a gente tá fazendo aqui na clínica? É um pacotinho com quatro sessões que você faz em um mês. Tá. Então o que acontece nesse pacote? A gente faz uma limpeza de pele, né Rosana? Que é porque tudo começa com a limpeza de pele. Com a limpeza de pele. A nossa limpeza de pele, ela é manual, né? Ela demora uma hora, uma hora e pouquinho. E a gente sempre finaliza a nossa limpeza de pele com uma hidratação profunda. Serve pra rejuvenescer e pra cicatrizar também. E o hertz? Tá, o hertz. Depois vem o hertz. Vem o hertz. O que é o hertz, Rosana? É a radiofrequência. A famosa radiofrequência. Que é o aparelho que faz o quê, na verdade? Ele faz a formação do colágeno. Então, você faz no momento, né? São 40 minutos. É um aparelho que chega a 40 graus a temperatura. E você sabe que você sente a diferença na hora? Na hora. Você sai da sessão sentindo a pele diferente. Exatamente, Rosana. Mas o efeito até maior é daqui 20 dias. A hora que o colágeno inteirinho já se formou. A pele já fica com o vício. Fica com o vício. Sai aquela aparência de cansaço. Exatamente. Aí entra o derma roller. Aí entra o derma roller. Porque as pessoas ainda não têm muito conhecimento, né, Rosana? É, na verdade, uma caneta. Na ponta tem uma bolinha cheia de agulhinha. Essa agulhinha, a gente passa... Essa caneta a gente passa no rosto. Ele faz micro furinhos na face. Não sangra, não dói nada. Então, mas esses micro furinhos, o que acontece? Ele aumenta a permeabilidade dos ácidos dos produtos. Ah, que vai ser... Eles serão aplicados depois. Isso. Aí depende muito. Se a pessoa, de repente, tem alguma mancha. A gente pode fazer um ácido pra mancha. Não, a pessoa só quer mesmo rejuvenescimento. Então, a gente coloca o ácido pra rejuvenescimento. Entendi. Aí vem o peeling de cristal. Isso. Finaliza ou finaliza, né, com o peeling de cristal. Porque o peeling de cristal tem dois objetivos. O primeiro. O peeling de cristal, ele solta um pozinho branco, né, que a gente chamou de óxido de alumínio. Então, ele faz o clareamento do rosto. Ah, não. Depois que a gente faz o peeling de cristal, a gente faz o peeling de diamante. Que ele faz o quê? Ele trabalha aquelas ruguinhas mais finas e remove, vamos falar assim, as células mortas. Entendi. Então, na verdade, assim, o conjunto dos quatro procedimentos vai fazer o quê na pele? Vai esticar um pouco a pele, né, Rosana? Estica. Porque é o lifting que a gente fala. Vai produzir o colágeno, que após os 30 anos, vale salientar isso, a gente não produz, né? Mais. Não tanto quanto, né? A mesma quantidade, né? Exatamente. Diminui e também clareia, né? E dá aquele vício, como você falou. A pele fica iluminada, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não quero fazer um tratamento, só queria dar uma mudadinha no rosto. Então, é esse pacote. Esse pacote aqui na Revital. Agora, o melhor de tudo, dois pagamentos de R$125,00. Exatamente. Mas todos os procedimentos... Os quatro procedimentos. Tá muito bom. A pessoa faz em um mês e paga em dois. Ó, duas parcelas de R$125,00. Os quatro procedimentos pra você dar aquele vício, aquele up no seu rosto. Liga pra Revital. É bom fazer uma avaliação antes, né, Raquel? É bom só passar. A pessoa até pode marcar e no dia que ela marcar, a gente vê direitinho o rosto, a gente vê qual vai ser a linha que a gente vai tomar. Se é realmente pra clareamento ou se é pra rejuvenescimento. 3421-7411. A Revital fica aqui na Avenida Manoel Conceição, Rua Manoel Conceição, pertinho do Hospital dos Fornecedores de Cana. Até semana que vem, Raquel. Até, Rosana. Gostei dessa promoção. Olha, os quatro procedimentos, duas parcelas de R$125,00. Tá muito bom.